Muito prazer em revê-la, você está bonita Muito elegante, mas jovem, tão cheia de vida Eu ainda falo de flores e declamo seu nome Mesmo meus dedos me traem e diz que o seu telefone É minha cara, mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele momento até hoje esperei você Daquele maldito momento até hoje só você Eu sei que o culpado de não ter você sou eu E esse medo terrível de amar outra vez é meu Sei, não devia dizer, disse, perdoa Bem que eu queria encontrá-la e sorrir numa boa Mas convenhamos a vida nos faz tão pequenos É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo Seu amor ainda é tudo, tudo E esse medo terrível de amar outra vez é meu Nem mesmo outro rosto bonito Nem mesmo outro rosto bonito me faz te esquecer Nem mesmo outro rosto bonito Nem mesmo o sabor de outra boca te substitui Nem mesmo o melhor dos momentos nos braços de alguém Parar com que eu seja outra vez Mesmo o mesmo que fui A vida tem horas difíceis pra gente passar Pedaços quase impossíveis pra se entender Por que uma coisa estranha Porque uma coisa estranha marcou o nosso fim Um pobre qualquer foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus me tirou de você Me sinto pregado em você E já é minha cruz Nem mesmo com mil orações Nem mesmo com mil orações consegui me livrar Você se livrou facilmente e saiu por aí Eu saio, porém eu me sinto no mesmo lugar A vida tem horas difíceis pra gente passar Pedaços quase impossíveis de se entender Porque uma coisa estranha Porque uma coisa estranha marcou o nosso fim Um pobre qualquer foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus me tirou de você De você De você Devolva todas as minhas coisas Porque não me servem Arrume tudo numa caixa que eu vou buscar A noite vou bater na porta Você vai rever a quem não consegue amar Prefiro aparecer na noite Pra esconder meu rosto Cansado por esta saudade que me fez sentir Ainda quero lhe pedir com muita esperança Junto com as coisas Quero por lembrança O beijo do adeus Pra depois sumir Se acaso perceber em mim Um cheiro de bebida Um cheiro de bebida Compreenda Precisei coragem Pra rever você Não pense Que eu seja um boêmio Pois não sou ainda Mas hoje Para não chorar Tenho que beber Precisei coragem Prefiro aparecer na noite Pra esconder meu rosto Cansado por esta saudade Que me fez sentir Ainda quero lhe pedir Com muita esperança Junto com as coisas Quero por lembrança O beijo do adeus Pra depois sumir Eu só quero Que você permaneça Minha amiga Como sempre foi Se erramos Por favor esqueça Se errei Por favor me perdoe E que culpa tenho eu Por me entregar inteiramente E que culpa tem você Se me entregou Tão de repente Não se acanhe Esqueça o que houve Sem rancor Amizade acabou Nos levando Ao amor Esse caso Esse caso Somente acontece A quem se quer bem Assim eu penso Convivência vai se transformando Em amor tão imenso Pode ir além Como nós Que por sermos amigos Amamos também Nós estamos quase em desespero Com vergonha do que aconteceu Mesmo havendo um amor Verdadeiro Não é minha E nem posso ser seu E por isso vou ficar Sendo somente seu amigo Esquecer do nosso caso Pra viver de um modo antigo Dois amantes Que por necessidade Silenciaram Dois amigos Que de tanta amizade Se amaram Esse caso Somente acontece A quem se quer bem Assim eu penso Convivência vai se transformando E amor tão imenso Pode ir além Como nós Que por sermos amigos Amamos também Como nós Que por sermos amigos Amamos também Olha essa aqui é pra relembrar os velhos tempos Seguro Nessa rua deserta e calma No silêncio da madrugada Eu canto esta serenata Para ti Oh minha amada Não sei se estás dormindo Ou se estás acordada Somente com o meu violão Ofereço-te esta canção Nesta noite enluada Você sabe, mulher, você sabe O motivo que eu vivo cantando Você sabe, mulher, você sabe Porque às vezes canto chorando Meu bem, se estás me ouvindo Acenda a luz de fora Venha me ver na janela Abrace, me beije agora Estrelinha do infinito Que brilha ao romper da aurora A ti darei minha vida E tenho esperança querida Que serás, minha senhora Você sabe, mulher, você sabe O motivo que eu vivo cantando Você sabe, mulher, você sabe Porque às vezes canto chorando Se continuar assim nós vamos cantar Até o sol raiar pra vocês Segura Você já viveu comigo em cheiro de amor Meu coração Perfumou a nossa cama Deixando o gosto da solidão Esqueceu em nosso quarto Esqueceu em nosso quarto Uma foto sua de corpo inteiro E hoje em minha vida É meu pedaço de desespero E hoje em minha vida É meu pedaço de desespero Não posso ouvir no rádio aquela canção Que você gostava E corro e vou pro boteco beber Mais uma pra te esquecer Vendeiro desce mais uma Confere a conta lá na tabela Repete aquela canção Que eu bebo e choro pensando nela Por você já vive tanto Que estou ficando bem conhecido Você fez a minha fama Porque me deu um amor fingido Já estou me acostumando Com essa vida de um pobre louco Põe a foto sobre a mesa Bebendo todas eu acho pouco Põe a foto sobre a mesa Bebendo todas eu acho pouco Não posso ouvir no rádio aquela canção Que você gostava E corro e vou pro boteco beber Mais uma pra te esquecer Vendeiro desce mais uma Confere a conta lá na tabela Repete aquela canção Que eu bebo e choro pensando nela Não posso ouvir no rádio 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 Mas 90 mil segundos Não posso ouvir no rádio Não posso ouvir no rádio A onda mansa, tudo apagou A mesma esperança de te encontrar E eu chamei, chamei ali Estou aqui, e eu chorei, chorei no mar Só por ti Sei que ouvi o sino ao longe Que anunciava o amanhecer E eu chamei, chamei ali Estou aqui, e eu chorei, chorei no mar Só por ti E eu chamei, chamei ali Estou aqui, e eu chorei, chorei no mar Só por ti Se eu não puder te esquecer Mando dizer numa flor Mando uma estrela avisar Que o velho amor acordou Se não puder me esquecer Basta dizer por aí Quando você sussurrar Meu coração vai ouvir Esquecer É difícil E mais Ninguém é capaz Se amou um pouquinho Esquecer Você nem pensar E quando eu tentar Que eu morra Sozinho Se eu não puder te esquecer Mando dizer Mando dizer Uma flor Mando uma estrela avisar Que o velho amor acordou Se não puder me esquecer Se não puder me esquecer Basta dizer por aí Quando você sussurrar Meu coração vai ouvir Meu coração vai ouvir Esquecer Esquecer De mais Ninguém é capaz Se amou um pouquinho Esquecer Você nem pensar E quando eu tentar Que eu morra Sozinho Muito prazer em revê-la Você está bonita Muito elegante Mas jovem Tão cheia de vida Eu ainda falo De flores E declamo Seu nome Mesmo meus dedos Me traem E diz Que o seu telefone É minha cara Mudei minha cara Mas por dentro Eu não mudo O sentimento Não para A doença Não sara Seu amor Ainda é tudo Tudo Daquele momento Até hoje Esperei Você Daquele maldito Momento Até hoje Só você Eu sei Que o culpado De não ter você Sou eu E esse medo Terrível De amar Outra vez É meu Sei Não devia dizer Disse Perdoar Bem que eu Queria Encontrá-la E sorrir Numa boa Mas convenhamos A vida nos faz Tão pequenos Nos preparamos Pra muito E choramos Por menos É minha cara É minha cara Eu mudei Minha cara Mas por dentro Eu não mudo O sentimento Não para A doença A doença Não sara Seu amor Ainda é tudo Tudo Daquele momento Até hoje Esperei Você Daquele maldito Momento Até hoje Só você Eu sei Que o culpado De não ter você Sou eu E esse medo Terrível De amar Outra vez É meu Nem mesmo Outro rosto Bonito Me faz Te esquecer Nem mesmo O sabor De outra boca Te substitui Nem mesmo Melhores momentos Nos braços De alguém Parar Com que eu seja Outra vez O mesmo Que fui A vida Tem horas Difíceis Pra gente Passar Pedaços Quase impossíveis Pra se entender Por que Uma coisa Estranha Marcou Nosso fim Um pobre Qualquer Foi tirá-la De mim Se nem mesmo Deus Me tirou De você Me sinto Me sinto pregado em você E já é E já é Minha cruz Nem mesmo Com mil orações Consegui Me livrar Você Se livrou Facilmente Que saiu E saiu Por aí Eu saio Porém eu me sinto No mesmo No mesmo lugar A vida A vida Tem horas Difíceis Pra gente Passar Pedaços Pedaços Quase impossíveis De se entender Porque Uma coisa Estranha Marcou Nosso fim Um pobre Qualquer Foi tirá-la De mim Se nem mesmo Deus Me tirou De você De você De você Devolva todas as minhas coisas porque não me servem Arrume tudo numa caixa que eu vou buscar À noite vou bater na porta com toda tristeza Você vai rever a quem não consegue amar Prefiro aparecer à noite pra esconder meu rosto Cansado por esta saudade que me fez sentir Ainda quero lhe pedir com muita esperança Junto com as coisas quero por lembrança O beijo do adeus pra depois sumir Se acaso perceber em mim um cheiro de bebida Compreenda, precisei coragem pra rever você Não pense que eu seja um poêmio pois não sou ainda Mas hoje para não chorar tenho que beber Prefiro aparecer à noite pra esconder meu rosto Cansado por esta saudade que me fez sentir Ainda quero lhe pedir com muita esperança Junto com as coisas quero por lembrança O beijo do adeus pra depois sumir Eu só quero que você permaneça Minha amiga como sempre foi Se erramos por favor esqueça Se errei por favor me perdoe E que culpa tenho eu por me entregar inteiramente E que culpa tem você se me entregou tão de repente Não se acanhe e esqueça o que houve sem rancor Amizade acabou nos levando ao amor Esse caso somente acontece A quem se quer bem Assim eu penso Convivência vai se transformando em amor tão imenso Pode ir além Como nós que por sermos amigos Amamos também Nós estamos quase em desespero Com vergonha do que aconteceu Mesmo havendo um amor verdadeiro Não é minha e nem posso ser seu E por isso vou ficar sendo somente seu amigo Esquecer do nosso caso pra viver de um modo antigo Dois amantes que por necessidade silenciaram Dois amigos que de tanta amizade se amaram Esse caso somente acontece A quem se quer bem Assim eu penso Convivência vai se transformando em amor tão imenso Pode ir além Como nós que por sermos amigos Amamos também Como nós que por sermos amigos Amamos também Olha essa aqui é pra relembrar os velhos tempos Seguro Nessa rua deserta e calma No silêncio da madrugada Eu canto esta serenata Para ti Oh minha amada Oh minha amada Não sei se estás dormindo Ou se estás acordada Somente com meu violão Ofereço 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 de esta canção Nesta noite Nesta noite em luar Você sabe Você sabe Mulher Você sabe Você sabe Mulher Você sabe Você sabe Meu bem Meu bem Você brilha Você brilha Minha senhora A ti A ti darei Minha vida A ti darei Minha vida Minha vida Eu canto Eu canto chorando Se continuar assim nós vamos cantar até o sol raiar pra vocês hein Segura Você já viveu comigo em cheiro de amor meu coração Perfumou a nossa cama deixando o gosto da solidão Esqueceu em nosso quarto uma foto sua de corpo inteiro E hoje em minha vida é meu pedaço de desespero Não posso ouvir no rádio aquela canção que você gostava E corro e vou pro boteco beber mais uma pra te esquecer Vendeiro desce mais uma confere a conta lá na tabela Repete aquela canção que eu bebo e choro pensando nela Por você já vivi tanto que estou ficando bem conhecido Você fez a minha fama porque me deu um amor fingido Já estou me acostumando com essa vida de um pobre louco Põe a foto sobre a mesa bebendo todas eu acho pouco Põe a foto sobre a mesa bebendo todas eu acho pouco Põe a foto Não posso ouvir no rádio aquela canção que você gostava E corro e vou pro boteco beber mais uma pra te esquecer Vendeiro desce mais uma confere a conta lá na tabela Repete aquela canção que eu bebo e choro pensando nela Ontem retornei na areia Branca e ardente Branca e ardente Então te esperei Ouvi os teus risos Que eram vindos Que uma onda Que uma onda Trouxe aos meus pés E eu chamei Chamei E ali Estou aqui E eu chorei Chorei O mar Só por ti Risquei na areia Teu lindo rosto Sempre sorrindo Talvez de mim A onda mansa Tudo apagou A mesma esperança De te encontrar E eu chamei E eu chamei Chamei E ali Estou aqui E eu chorei Chorei No mar Só por ti Sei que ouvi O sino ao longe Que anunciava Que anunciava Que anunciava O amanhecer E eu chamei 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 Aline Estou aqui E eu chorei 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 Ali Estou aqui E eu chorei Chorei O mar Só por ti Nem mesmo Outro rosto bonito Outro rosto bonito Me faz te esquecer Nem mesmo o sabor de outra boca Eu te substituir Nem mesmo o melhor dos momentos nos braços de alguém Falar com que eu seja outra vez O mesmo que fui A vida tem horas difíceis Pra gente passar Pedaços quase impossíveis Pra se entender Pra se entender Pedaços quase impossíveis Por que uma coisa estranha Marcou o nosso fim Um pobre qualquer Foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus Me tirou de você Me sinto pregado em você E já é Minha cruz Nem mesmo com mil orações Consegui me livrar Você se livrou facilmente E saiu por aí Eu saio Porém eu me sinto No mesmo lugar A vida tem horas difíceis Pra gente passar Pedaços quase impossíveis De se entender Por que uma coisa estranha Marcou o nosso fim Um pobre qualquer Foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus Se nem mesmo Deus Me tirou de você De você De você Por que uma coisa estranha Uma coisa estranha Obrigado.